A campanha nacional de vacinação da gripe segue até sexta-feira dia 15 de junho e aqui em Sinop a prioridade agora são as crianças de seis meses a menores de cinco anos já que os números não atingiram a meta. A gente está na última semana, a previsão é de encerramento na sexta-feira pode ocorrer prorrogações novamente, mas a princípio a campanha termina na sexta e a gente ainda precisa vacinar muitas crianças, muitas gestantes, muitas puérperas. A gente pede que essas pessoas, principalmente crianças, que os pais estejam levando porque a gente vacinou em torno de 60% só das crianças, as gestantes também a gente vacinou só metade delas então elas precisam estar procurando as unidades, estar regularizando o cartão de vacina porque a gente sabe que a gripe e a influência nessas populações ela costuma ser mais severa e a gente precisa proteger essas pessoas. A vacina geralmente é super bem tolerada, o que tem acontecido raramente, também não é uma coisa muito comum é a reação local, que é a vermelhidão e um pouquinho de sensibilidade no local de aplicação mas assim, efeitos mais graves a gente não tem registro. Hoje é tarde atendimento normal, amanhã a gente tem feriado no município quinta e sexta estaremos vacinando também normalmente. É importante levar a carteira de vacina, mais uma vez reforçando as crianças, levar a caderneta até para a gente verificar, atualizar, se caso tiver alguma outra vacina do calendário atrasada. A vacina dose única, para grande parte da população, vai tomar uma vez ao ano agora a gente tem a situação das crianças, dos bebês que vão tomar pela primeira vez esses vão tomar duas vezes a vacina, toma metade da dose, com 30 dias toma mais metade. A gente tem registro de casos em outros estados, Sinop é uma cidade que vem, recebe muita gente de fora também então a gente precisa se preocupar, precisa estar ligado, estar vacinado, estar protegido. Principalmente, mais uma vez, vamos reforçar com relação às crianças que é o nosso maior público dentro dos grupos prioritários e são bebês, são mais suscetíveis, geralmente estão em creches, em escolas então a chance de transmissão e também de adquirir é muito grande então precisamos protegê-las. A única contraindicação, a indicação de adiar a vacina é no caso de uma doença febril se a pessoa tiver com uma febre alta, uma doença aguda em curso aí sim a gente tem essa recomendação de adiar mas se a pessoa tiver com um quadro leve, não tem febre alta aí sim ela pode tomar a vacina.